Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos aqui com The Walking Dead The Game, começando o episódio 4, intitulado Em Todo Canto. É isso aí, então vamos dar continuidade aqui às emoções dessa série que está muito foda. Vamos carregar aqui e vamos ter aquela pequena recapitulação dos acontecimentos do episódio anterior. É triste ver isso de novo. Trey Trollt. Quem será essa pessoa, hein? E vamos descobrir, então. Então, paramos o trem aí em Savana. É Savana, né? É Savana. Os caras aí acho que vão morrer. Tem que dar um drama, né? Aí o cara vai morrer. Não. Ele está dando a impressão de leg E aí, você está certo. Kenny, espere. Kenny, espere, eu disse, espere. Omid precisa tomar um descanso. Vamos, dê-lo um minuto. Estamos quase no rio. Quase no boat. Então não vai parar para parar apenas um minuto. O que diabos? Saiam daí? O barulho vai chamar os zumbis? Eu te digo, tem alguém ali naquela torre. Alguém vivo. Se eu fosse você, eu ia sair da área agora. Eu pensei que você disse que isso não funcionou. Quem é isso? Olá? Olá? Eu disse, me responde. Eu falei para sair daí, mas... Os bichos são muito burros. Ou melhor, o roteirista do bagulho é muito burro. Os caras já sabem que o barulho é atrás de zumbis. Qualquer um já teria saído correndo dali. Ah, mas não. Eles forçam uma emoção na série. Pelo amor de Deus. É o cúmulo da polícia. Eu acho que tinha que levantar e sair correndo. Ah, filho da puta! Ah, filho da puta! Ah, não, não! Ah, filho da puta! Ah, coitado do velho, já é. Ah, coitado do velho, já é. Vamos deixar o velho? A gente é trouxa pra caralho. Volta longe do velho, porra. Ah, tudo é o nebo. A gente é o velho, já é o velho. É isso aí Dá-lhe uma pressão nesse moleque traidor Ai, Jesus Não quero falar com a Clementine Não quero Ah, entrar Então pra que que tá mostrando essa porra Saiu, saiur Tá, e aí, e agora? Puta merda, caralho Jura Loura Adoia quando fica o negócio, tipo Como ele está olhando? Eu estou tudo bem Você não está tudo bem Você já abriu a sua espécie Você perdeu a sangue E Deus só sabe o que pode chegar lá Pode ser infectado Pode ser... Não desculpe, mas você realmente precisa trabalhar em sua forma de cama Ela só está preocupada com você, cara Não se preocupe Nós vamos ter você fixado em não tempo Só assim que estamos dentro, ok? Ok Obrigado, cara Por favor, vá e ajudem o Kenny Nós precisamos de ele entrar, agora Estou na hora Sente Ei Eu não vou em nenhum lugar Ai, que saco Tá Vou falar com a Clementine Ver se é isso que está travando Que eu tenho que falar com ela Você acha que as pessoas mortas Vão nos voltar aqui? Vão nos encontrar? Não, eles não nos veram Nós estávamos muito rápido Eu ainda posso ouvir eles lá Parece que eles estão mais perto É apenas a sua imaginação Eu vou sentir mais seguro quando estamos dentro da casa Ai, Deus Tá, beleza Então o negócio é com o Kenny Eu acho Ah Vou falar com ele aqui de novo Ah 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 Tá, já está Quem vai desenterrar? Quem vai desenterrar? Quem? Quem? Tá, eu já vi que foi enterrado Eu quero... Como é que eu pego? Ai... É... É... Não... Ai... O cachorro nunca é útil Agora sim Posso enterrar o cachorro Ai... O cachorro Zumbi O cachorro O cachorro O cachorro Ai tá... Como é que eu adivinhar que a Cris vai se sentir maluco Nossa, me tirou a terra Que é uma perfeição Ai... Tira a coleira Tira a coleira Tira a coleira É que o levantar ainda mais forte que a mulher Ih, a mulher será que tá grata? É isso aí É isso aí É isso aí Sim Então vamos ver Aqui Abriu A Clementine vai ter que fazer Clem Você está bem? Diga algo Ta-da Boa trabalho Clem Mas não vá para a bola assim sem perguntar primeiro Ok? Estava só tentando ajudar Eu sei, você fez bem Estava só me preocupada por um minuto Podemos, talvez, ter essa conversa dentro? Minha lia está começando a chorar como perda Beleza Aparentemente está tranquila a casa Tanto pra dentro Tem alguém espiando Desculpa Desculpa, desculpa Não, está bem Eu estou bem Eu já me sinto melhor Estava só fora dos meus filhos Obrigada, garota Então Quando você vai nos dizer sobre o rádio? Dizem o que? Que está funcionando Que há alguém outro no outro lado da coisa Você não pensou que isso deveria ser worth compartilhar com o resto de nós? Eu ia te dizer Kenny e eu apenas descobrimos ontem Então, dois de vocês estão mantendo Do resto de nós Great Quem dá uma maldita sobre o rádio? Eu estou mais preocupado Quem era que era que era O que era que era O que era que era O que era que era que era O que era que era que era que era O que era que era que era O que era que era Para ganhar confiança Para ganhar confiança É obvio O que era que a gente não vai pegar os barcos Obvio Você vai ver todas as portas, entende? Ok. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Obrigado, eu tenho. Ficarei com Chris e Omey até que eu voltei, ok? Lee, eu me desculpe. O que por? Ir pela porta assim, sem ver a primeira vez? Acho que isso foi bem estranho, né? Só me perguntar primeiro, e a próxima vez que você vai desmarrar todos os adultos, ok? Ok. Beleza então galera, ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo!